Que tal começar a aprender japonês agora mesmo? O programa japonês online está distribuindo de forma totalmente gratuita o livro digital Desvendando os Segredos da Língua Japonesa Onde você terá todo o básico do japonês explicado de uma forma bem simples e fácil de entender Depois de acessar o livro você também pode acompanhar um curso em vídeo mostrando o passo a passo de como aprender japonês Acesse esse link para receber a sua cópia Música No vídeo do Será que isso funciona de domingo a gente mostrou essa panelinha aqui E no vlog de hoje a gente vai mostrar pra vocês o que vocês pediram nos comentários A gente vai tentar fazer um bolo Na verdade um pão Segundo o manual do produto aqui a receita do pão aqui é bem fácil A gente vai precisar de 200 gramas de um produto aqui no Japão chamado de HOTUKEKI MIXU Que é esse produto ai 180 ml de leite Na verdade isso ai vai precisar dessas duas coisas e mais as frutas cristalizadas Mas tem uma dica de colocar um ovo dentro pra ficar um pouco melhor E a gente vai substituir as frutas cristalizadas e colocar chocolate Então vamos começar a fazer esse pãozinho Vamos abrir aqui Dentro vieram 3 saquinhos mas a gente vai usar um só que são 200 gramas E vamos jogar direto na panelinha O copo de medida que veio dentro da panela já tem 180 ml Então vamos colocar esse copo cheio de leite E um ovo Vamos quebrar aqui nesse potinho primeiro para ver se o ovo Ai Não está ruim Parece que está bom a gema está amarela e o resto a clara está clara Vai o vinho E agora é só a gente misturar essa mistura erva toda aqui Ai que legal Essa mistura erva deixa eu misturar Pode deixar que dessa vez a gente mistura Tim Fica aí olhando Já está quase terminando já Dessa vez você só come Tá pronto Enquanto a Prit está mexendo a massa aqui vamos responder alguns comentários do vídeo da panela Alguns de vocês perguntaram se a gente não coloca tempero no arroz O arroz japonês não tem tempero É só o arroz dentro da panela, água e aperta o botão Não tem mais nada Uma outra coisa que vocês falaram também que a gente nem tinha pensado nisso E isso que é o legal dos comentários que a gente lê Porque a gente aprende bastante com vocês também É que vocês falaram que colocar plástico no micro-ondas pode ser um pouco prejudicial Por causa de não lembro que substância lá Ai a gente estava lendo aqui na caixa É uma substância que solta né no plástico é isso? É Quando ele fica muito quente né parece que ele solta uma substância não sei que substância Tinha algumas letras lá mas o que me vem na cabeça é B.S.A.A.A. Só que isso é coisa do Resident Evil então deixa pra lá Não deve ser alguma coisa que faz mal Mas lembra que na caixa está escrito que tem carvão vegetal nesse produto Então o plástico aqui foi feito Ele foi feito com carvão vegetal também E pode ser aquecido até 110 graus celsius Provavelmente então foi pensando exatamente nisso Que ele foi feito com esse material Pra não ter esse problema com essa substância tóxica Aqui no Japão as coisas são bem padronizadas Como por exemplo isso daqui que a gente comentou né O HOTOKEKIMIKUSU Já vem um saquinho certinho com 200g E pra fazer aqui dá certinho essa medida Eu não sei do que que isso é feito Porque eu sou noob na cozinha Não tenho conhecimento nenhum Então se você souber e você tá vendo do outro lado Deixa escrito nos comentários pra gente Pra ensinar a gente também Pra gente aprender Provavelmente você pode fazer um pão ou um bolo dentro disso aqui Com outro tipo de receita Não precisa seguir exatamente essa que a gente falou também A massa já está pronta E no lugar das frutas cristalizadas Nós vamos colocar aqui CHOCOLATE Tá quente aqui no Japão Esse chocolate também já derretido Tá... Ó... Meio maior Vai ser uma borracha Daqui ao chocolate Só estava um pouquinho quente aqui Ah tá derretendo Ó é muito chocolate já em Será? Acho que já em Já tá bom senão vai ficar crua a massa Quer dizer não sei se altera muita coisa mas Melhor não arriscar Não pode misturar muito Era só um pouco Agora vai ficar no fundo Ah esse bolo vai ficar melhor do que o do Tinho com certeza Tá dizendo que essa mistureba toda aqui só precisa ficar dentro do microondas em 500 watts por 10 minutos Será? Vamos fazer o mesmo processo do arroz então Então vamos tampar com essa tampinha aqui E esta outra dentro do microondas Outra pergunta Quer dizer outro comentário de vocês Vocês perguntam por que que eu não tenho prato giratório É um forno microondas É um forno microondas Então eu não tenho prato giratório Eu acho que é por isso Quem é em 200 watts? Vai vai 10 10 minutos Aproveitando também os comentários A gente viu um lá falando que tinha a cápsula do Goku É um aspirador de pó isso daqui Você abre a alcinha E aperta o botão aqui E ai ele suga Essas asinhas aqui você fecha apertando esse botão aqui ó É bonitinho né? Mas não funciona muito bem não Funciona sim Eu acho que não tem força A Pris gosta Funciona sim E vocês perguntaram o que que esse monte de lábem aqui A gente não vai falar né Não pode é segredo vai sair em vídeo Aproveitando o vlog de hoje existe um produto que a gente está com ele na geladeira Faz um bom tempo desde que ele lançou A gente queria mostrar em algum vlog Mas acabou encontrando outras coisas pra colocar no vlog E ele acabou não aparecendo Mas vamos mostrar hoje É este café aqui Mas na verdade o que a gente quer mostrar É um brinde O brinde que vem aqui dentro é do Mario Mas é daquele Mario antigo ó Super Mario Bros Vamos abrir Ele vem assim nessa cápsula verde Tá aqui dentro E depois você monta na própria tampa E fica desse jeito Bonitinho né? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês também É que ainda acontece muitas vezes nos comentários De não ter a opção O botão ali Responder Vocês fazem perguntas E eu não consigo responder Eu separei 5 pessoas aqui Que vocês estão vendo agora Que não tem esse botão responder Pra vocês verem como é que eu vejo o comentário de vocês Muitas pessoas talvez não saibam como resolver isso Então eu dei uma pesquisada E vou colocar agora aqui pra vocês É bem simples você acessa o seu Google Plus Depois você vai em configurações aqui no canto esquerdo E logo na parte de cima você já vai ver a opção de você deixar o seu comentário Pra qualquer pessoa interagir com esse comentário É isso Eu acho que só isso já deve resolver o problema Vamos ver então se esse bolinho ficou bom Pão Bolo Não sei se pão bolo ficou bom Tá um pouquinho quente O cheiro tá bom Vixe Cresceu até aqui Ah Nossa Parece que tá bom mas Eu não entendo muito de bolo nem de pão Mas aqui ó Parece que ele tá um pouquinho cru Eu não sei ver Vamos ver se o fundo tá bom né Espeta lá E vê se não vai sair molhado Saiu com chocolate Peguei chocolate De novo Espera aí Espeta lá Acho que tá bom Vamo virar isso daqui então Tá brilhando um pouco aqui mas não sei não Acho que é por causa do chocolate hein Cortar no meio aqui também Ai Vixe Tá meio borrachudo Ah é o chocolate O chocolate que tá grudando aqui E ficou pronto aqui Ele tá um pouco assim ó Como se diz Massudo Mas tem que experimentar né Vamos comer Cortar um pedacinho aqui Itadakimasu Pra mim parece aquele bolo de copo que a gente fez Hum hum Essa parte aqui ó Queimou um pouco Vou ver se dá pra vocês ouvir aí Tá duro tá vendo? Comi parece um biscoitinho Tá meio duro Então significa que queimou um pouco Agora essa parte aqui ó Que é a parte de cima né do bolo Ficou bem fofinho Parece a parte que eu comi primeiro Por isso que eu acho que ficou igual Ah tá quente Ah tá quente A parte que ficou bem fofinho Acho que vai ser mais útil pra fazer bolo Do que arroz pra gente Deu certo Não fala assim Tinha Deu maior trabalho pra fazer Tá Cabe o pão Felizmente nós recebemos muitas cartinhas E nós resolvemos fazer um vídeo especial abrindo as cartinhas Este vídeo vai ao ar amanhã para vocês Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo E muito obrigado por ter assistido até aqui Até amanhã Até amanhã Tchau